Vivemos atualmente numa república totalmente distorcida, corroída, inventada, reconstruída, redesenhada, toda remontada e remasterizada, mas com recortes e recortes de teorias e teorias, teses e antíteses que destroem e tornam essa república numa oligarquia, ou seja, em vez de ser descentralizado, como é pra ser a república, se torna totalmente centralizado o poder, ou seja, totalmente oposto do que deveria ser uma república. A república, ela é de jura apenas, como é chamado. De jura porque está só no papel, mas de fato ela é centralizada. E de jura, ela é descentralizada, ou seja, teoricamente ela é descentralizada, mas factível, de fato, ela é centralizada. Ou seja, somos controlados nessa oligarquia que tanto politicamente como economicamente é exercida por um pequeno grupo de pessoas pertencentes ao mesmo partido, classe ou família. Ou seja, entra partido, sai partido e nada muda, pois ambos os partidos falam a mesma linguagem e não há interesse em mudanças, pois esse não é o propósito. E sim o propósito de criar bagunça através da tese e antítese, onde eles fazem uma síntese e assim por diante esse sistema recíproco de confusão mental nas pessoas. Onde cria essa guerra cultural entre classes, uma discutindo com a outra na rede social em torno do mesmo problema, entendem? Não adianta, essa discussão é inútil. Estamos tornando apenas mais intensa a guerra entre nós mesmos. Dividir o povo para centralizar o poder.